Olá pessoal, Thiago Alcântara aqui com vocês mais uma vez e hoje nós vamos falar de uma leucemia que voltou. Você sabe o que é uma leucemia reincidiva? Você já ouviu falar em leucemia reincidiva alguma vez na sua vida? Você sabe quais são as consequências disso? Acompanha com a gente que você não vai se arrepender e hoje eu tenho um convidado super especial que vai participar desse vídeo comigo. Então, após a vinheta, vocês vão conhecê-lo. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com o meu querido, meu amigo, Eli Fernandes, que é o cara. Eli, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui ao quadro O Que Rolou no Time Atlas. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Prazer. Eli, antes de a gente começar a falar dessa leucemia reincidiva, antes de a gente começar, me diz assim, quem é Eli? Eli é formado em quê? Trabalha com o quê? Me conta aí. Vamos lá. Meu nome é Eli Fernandes, certo? Minha origem acadêmica é farmacêutico de bioquímico, certo? E eu me especializei em citologia clínica, certo? Então, hoje eu atuo analisando citomofolasticamente, né? Certo? Exames citológicos de colo do útero, mama, tireoide, líquor, líquidos cavitários e também citologia hematológica. Gente, esse cara é um monstrinho. É um monstrinho. Ele é um monstro. Ó, e todos os casos interessantes que você imaginar, ele tem na rotina. Então, ele é um membro do Time Atlas, muito, muito, muito querido e que sempre agrega muito. E a gente é muito feliz lá no Time Atlas de ter ali pra poder compartilhar os casos que ele tem lá. Já pegou duas vezes síndrome de Shidiak-Higashi. Pra você ter uma ideia, pessoal, síndrome de Shidiak-Higashi é tão raro, tão raro, tão raro, que esse cara já pegou duas vezes na rotina. Duas vezes. Mostrar aqui pra galera o caso interessante que veio de Eli. E ele trouxe um caso interessante pra gente, pessoal, que foi esse caso aqui, ó. Aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre esses hemogramas e entender um pouquinho o que é isso, a recidiva, né? A gente, no começo do vídeo, eu falei com vocês se vocês sabiam o que era recidiva. E eu vou passar essa pergunta direto pra Eli. Eli, o que é isso? O que é uma leucemia recidiva? Ótimo. Boa, Tiago. Outra pergunta. Primeira coisa, pra poder falar em recidiva, eu tenho que voltar pro diagnóstico da doença, certo? Primeiro, como se dá o diagnóstico da doença de uma leucemia? Colocando a cedência de um conjunto. Eu vou ter a história clínica do paciente, sinais e sintomas. Eu vou ter a análise sintomofológica do sangue periférico, que é hemograma. A análise sintomofológica da medula óssea, que é o mielograma, tá certo? A imunofenotipagem, pra identificar a linhagem celular, né? Fechou aí o diagnóstico de leucemia. Qual o próximo passo? Um tratamento. Aí tem as fases. As fases de indução, uso de quimioterápicos, a fase de consolidação, uso de radioterápicos, a fase de manutenção. Durante essas fases, pode ocorrer a remissão da doença. E como se define a remissão da doença? Quando se tem menos de 5% dos blaxos na medula óssea, os exames laboratoriais estão normais no sangue periférico e, somado a isso, nenhum sinal e sintoma da doença. Houve a remissão, continua a manutenção, terminou monitoramento. Vai ter o monitoramento pra ver se a remissão continua, não é verdade? Aí acontece o quê? Se após esse monitoramento, houver a volta dos sinais e sintomas, alterações dos exames laboratoriais, aí vamos ter a recidiva ou recorrência, que é a volta da doença. A recidiva, ela tem dois tipos. Ela pode ser recidiva, loco-regional, quando ocorre na mesma região, ou seja, voltou pra medula, no caso da leucemia, a recidiva loco-regional. Ou a recidiva por metástase, que no caso das leucemias, pode haver uma disseminação para o líquor céfalo-raquidiano. Que legal. Isso é o conceito de recidiva. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o que é que você percebe aí na sua rotina? Quando você tem a remissão aí, essa recidiva, normalmente ela volta pro mesmo local, a maioria, ou ela tem essa migração desse câncer? Em geral, ela volta pro mesmo local. Tem alguns casos raros que ocorre a metástase para o líquor céfalo-raquidiano. Mas, em geral, ela volta, ela é loco-regional, a leucemia. Volta pra medula, medula vai para o sangue periférico. Entendi. E esses pacientes que você acompanha lá, você percebe que muitos pacientes têm essa recaída ou a maioria não tem? Tiago, a maioria tem essa recaída. E nos últimos meses, com essa pandemia, houve muitas recaídas, chegando até óbitos, né? devido à Covid-19. Nossa. Teve casos que crianças que estavam em monitoramento, adquiriu a Covid-19, teve a recaída, a recidiva, a recorrência, e veio álcool. Show. Vamos lá, então, olhar esse hemograma aqui, ó. Nesse hemograma aqui, a gente tem um paciente que... Esse aqui já é o hemograma, tá, pessoal? Que é o resultado já do hemograma, não é nem o histograma. E a gente tem um paciente aqui que ele tá com... Esse resultado aqui foi o primeiro hemograma dele, né? Antes de ele... Quando chegou com o diagnóstico, quando vocês fizeram o diagnóstico, não é isso? Isso. Em 2017. Em 2017. E aí o paciente tava com hemoglobina de 4,3, uma hemoglobina bastante baixa, uma anemia importante, né? E essa anemia, como característica que a gente observa em pacientes com leucemias, é normocídica e normocrômica, né? Normocrômica, isso. Sem alterações dos índices hematimétricos. E a gente observou aqui, vocês fizeram essa liberação desse hemograma, com 7 mil de leucócitos. Então, o paciente, ele tinha uma contagem global de leucócitos dentro do valor de referência. E ele... Muita gente acha que pra ter uma leucemia, a gente tem que ter uma leucocitose. Me diz um pouquinho sobre isso. O que você acha? Nem sempre isso acontece, né? Em geral, pode ter a leucocitose. Mas eu já peguei casos com leucemias com leucometria normal e também com leucopenia, né? Eu pego muitos casos da LMM3, né? Clássica, que ocorre muito com leucopenia, né? Você vê blachos mielóides, né? Os pró-mielócitos anômalos em uma leucopenia. E nesse caso aí, certo? Eu encontrei blachos em uma leucometria normal. Você vê que nem sempre, nem nunca, né? Nem nunca. E aí, a gente fala, por exemplo, às vezes a gente tem paciente com leucemia aguda que nem blasto a gente encontra em sangue periférico, né? A gente, às vezes, tem leucemia aguda que só tem na medula óssea os blastos, assim, em grande quantidade, mais que 20%. Então, pessoal, não tentem estabelecer regras pra isso, tá? Você vai encontrar leucocitose na maioria das vezes, sim. Mas você pode estar com leuco normal ou leuco ainda diminuído, tá bom? E aí, continuando a demograma aqui, a gente teve um paciente com 70% de blastos. Então, uma grande quantidade de blastos e aí caracteriza a leucemia aguda. Aqui a gente não tem como dizer ainda se é linfóide, se é mieloide, né? Então, a gente sabe que tem blastos e a gente vai olhar a lâmina e tal, mas a gente, a princípio, não consegue dizer se é linfóide, é mieloide, precisa de testes mais específicos. E aí, Eli, a gente tem aqui, ó, a plaqueta bem baixa, uma plaqueta de 60 mil. Então, esse paciente, ele tem anemia e tem placa etopenia, que a gente chama de bicitopenia, né? A diminuição de duas séries do hemograma. Diferente do que a gente observa normalmente, que é a leucocitose, que a gente teria aqui, que é o mais comum de ter leu comentado, mas não tá. Então, Eli, o que te chamou a atenção, assim, pra você... Muita gente não gosta de ler lâmina, tem dificuldade de ler lâmina, mas esse hemograma aqui, ele, de alguma forma, passaria despercebido por você? Ou você acha que tem laboratório que poderia deixar de passar isso aí despercebido, sem olhar essa lâmina? Ó, eu tenho... O meu perfil de trabalhar é o seguinte, chegou um hemograma na minha bancada, certo? Olha só, eu tenho aí uma anemia, né? Eu tenho hemagâmida baixa e plaqueta etopenia. Então, eu vou investigar por que tá tendo essa anemia e plaqueta etopenia. Outra coisa, como é um paciente que é... Olha só, criança, né? É criança, anemia, plaqueta etopenia. Então, o que eu faço? Eu vou procurar saber por que esse hemograma chegou na minha bancada. Eu vou e ligo pro corpo médico pra saber qual o motivo. Aí eu faço a correlação com o médico. E muitas vezes o médico já fala pra mim, olha, ele tem hepatosplenegalia, entendeu? Ele tem sangramento gengival, quer dizer, ele já passa alguns, pra mim, sinais e sintomas que vão me ajudar aí nesse hemograma. Entendi. Então, pessoal, isso que ele tá falando é muito importante. Às vezes a gente tem pacientes que têm alterações ali e a gente muitas vezes não tem muita informação do paciente. Isso é muito ruim. Principalmente pra gente que trabalha em ambulatório. Mas sempre que vocês puderem, busquem mais informações, que isso vai te ajudar muito. Isso que ele faz é buscar mais informações. Ajuda ele no momento da avaliação do hemograma. Avalia ele na hora de liberar todos os exames como um geral. É sempre importante você entender o contexto, a idade, o sexo, as informações clínicas, medicamentos, outros exames que sejam. Então, sempre busque mais informações. E ele... Vou passar aqui pro próximo slide pra você falar. Essa lâmina aqui, pessoal, não tá uma lâmina muito bonita, não. É quando, antigamente, ele ainda usava o bendito panótipo. O panótipo. O bendito panótipo, né? Mas, ainda assim... Então, o que eu observo... Ainda assim, a gente tá conseguindo observar, né, Ali, que as características, dá pra ver que são blastos, né? Dá pra ver isso. Observar aí que tem uma alta relação no citoplasma, né? Certo? Cromatina frouxa, certo? Uma cromatina homogênea, né? Ela tá bem distribuída, tá certo? Eu mal vejo aí citoplasma. Citoplasma ligeiramente basofílico, né? Entendeu? Então, quer dizer, isso é blasto, né? Então, no laudo, eu libero como blasto, certo? Mas, claro, quando eu ligo para o médico, eu faço sempre uma correlação com ele, aí eu começo a sugerir, vou dar a minha opinião, né? Junto com ele. Então, às vezes, a gente fala, ah, é criança, tem pássaro de megalia, ali eu tô se confiando que seja um linfóide. O que é que você vê aí? Aí você diz blástico. Aí, eu vi blástico no tamanho... É com a monotonia, certo? Celular. Clones neoplásticos mesmo. Alta relação no citoplasma. Eu não vi nucleolo. Como eu tenho a fruta. Isso aí vai usar muito o clínico, certo? Então, isso aí eu lancei como blasto no laudo, mas nem... Não sugeri se era megalia ou linfóide no laudo, claro. Eu apenas, quando eu converso com o clínico, é que eu faço essa sugestão. Show. E aí, ó, ele falou algumas características que são marcantes do blasto, né? Relação núcleo-citoplasma. A gente tá vendo aqui o núcleo, bem grande em relação ao citoplasma. A gente tem pouquinho citoplasma, uma coisa que a gente não consegue ver. E o que a gente consegue ver aqui é que ele realmente tá com um azulzinho mais clarinho, uma basofiliazinha. E a cromatina bastante frouxa. Ó, pessoal, uma cromatina condensada aqui no neutrófilo. Tá vendo como aqui é bem escuro em relação a aqui? Então, aqui você tem a cromatina frouxa. E aqui você tem a cromatina densa. E outra coisa que ele falou bem interessante é a monotonia celular, o ambiente monótono. As células são muito semelhantes, muito parecidas. As hemácias não dá pra ver quase nada, porque a coloração tá uma miséria, né? Tá horrível. Mas, ele, claro, com o olho bem treinado como é, ele já chegou lá e matou a charada. Vamos ver aqui. E isso aqui, Eli? Esse resultado aí de agosto de 2017. Me conte sobre ele aí. Bom, isso aí foi a imunofloteipagem que foi realizada, né? Após a análise do sangue periférico, né? Isso aí, nessa imunofloteipagem, o que nós observamos aí? Houve, observa aí que nessas colunas tem os marcadores fenotípicos, né? Das linhagens. Aí temos aqui o marcador para linfócitos T e precursores, antígenos mielóis, antígenos monocitários, certo? E observe que aqui tem embaixo linfócitos B e precursores. E houve uma forte expressão para marcadores, né? De linfócitos B e precursores, como CD10, CD19 e CD79A. Esses são os principais marcadores, certo? E isso fecha o diagnóstico em uma leucemia linfóide aguda. E aí embaixo tem a citrofologia, que foi realizada. E na citrofologia, foram encontras 86% de blásticos, 1% de metamielócitos, 7% de neutrófos segmentados, 6% de linfócitos, 2% de eritroblastos em 100 células contadas. Interpretação? O laudo da imunofrotipagem associada à análise sintomofológica, tá ocupativo com leucemia, linfóide aguda pré-B, CD19, LLA pré-B cala. Esse cala é leucemia linfóide comum, tá bom? É mais uma subvisão que tem da leucemia. Então aqui fechou o diagnóstico, né, Ali? Fechou, fechou. Diagnóstico. Então a gente já sabe que o paciente tem uma leucemia linfóide aguda, né, uma leucemia linfoblástica aguda. Então, Eli, e aí agora começou a investigação, né, dessa, talvez o paciente esteja entrando e voltando ali com a doença. E aqui você mandou pra gente essa avaliação aqui que foi feita. O que é que é isso aí? Olha só, no dia, em outubro desse ano, certo? Durante a fase de monitoramento, certo? A criança, ela deu a entrada, certo? No hospital. Isso aqui é o que consta, é o que consta, certo? No prontuário dela. Olha só o que tem aí. Primeira parte. Aí mostra que ela tem um LLA-B de alto risco, né? E que terminou o tratamento em 14 de 2 de 2020, certo? Concluiu o tratamento de manutenção em janeiro de 2020, certo? Só que, em outubro, ela deu a entrada no hospital e ela deu a entrada, certo? Ela trouxe exames e nesses exames mostrou que houve uma queda de plaqueta nos últimos 15 dias. Ele estava com 140 mil, certo? E caiu para 44 mil. Logo aí abaixo, ó. Houve uma queda de plaqueta. Ou seja, começou a haver aí, certo? Alterações de exames laboratoriais. Ou seja, começou a ter uma queda das plaquetas. Então, tem uma plaquetopenia. A hemoglobina caiu também, né? Estava 15 e foi para 12, né? Para 12 também caiu, certo? É exame físico. Ele apresentou obesidade. Ele teve ganho de peso, segundo os clínicos. Teve ganho de peso, certo? E qual foi a conduta aí? Solicitaram reavaliação com o imuno, feno. Conversaram com a família sobre a possibilidade de recaída. Ou seja, recaída ou recorrência. Eita. Aí. Difícil, né, meu irmão? O próprio exame periférico, isso, verdade. Difícil, né? E aí, fez o hemograma, né? O hemograma foi esse aqui. E aqui a gente observa a hemoglobina de 12. Estava com 15 anteriormente, né? Já deu uma queda importante, 3 pontos. Uma queda. A contagem global de leucócito desse paciente não sobe de jeito nenhum, né? Continuou de 4 mil e pouquinho. E só que aqui, o que eu observo, 30% de blastos. Então, teve uma presença já aí importante de blastos associada à plaquetopenia. Então, com isso aqui, né, Eli, a gente já pode dizer que o paciente teve a recaída aí, né? A recidiva, né? Recaída aí. É verdade. Certo bem, mais uma vez houve a bicitopenia, né? É, mais uma vez teve a bicitopenia. Leucometria normal, né? Aqui foi a lâmina, né? O que a gente observou na... O que você observou na lâmina a coloração já bem melhor, né? Com a coloração já nova. Bem melhor. Bem bonita, viu? Bem bonita, né? Bem bonita. Legal. Aí nós já observemos aí... Vai falar, Tiago, vai falar. E ali, esses blastos aqui parecem linfócitos, né? Aham. Agora sim. Com a nova coloração, já vejo aí, já começa a ter um outro olhar, né? Um outro olhar, observa. Alta relação no citoplasma. Segundo uma frase de Dr. Roni Charton, parece uma casquinha no citoplasma. É uma casquinha, né? Mal tem citoplasma, ligeira basofilia, cromatina homogênea, certo? Prouxa, certo? Sem nucleos evidentes, tá certo? Monotonia celular, clones neoplásicos. Quer dizer, está bem sugestivo de blastos linfórdicos. E aqui, ó, tem até um linfócitozinho pra gente comparar, né? Olha só como a cromatina é um pouquinho mais condensada do que essa daqui, a gente consegue ver um pouco mais de citoplasma. É, pessoal? Verdade. E esse paciente é uma LLA-L1? Isso mesmo, é uma LLA-L1. A citopatologia dele fechou em LLA-L1. Tá vendo? E essa é uma das leucemias que muita gente acaba se confundindo, atrapalhando e liberando como linfócitos, né? É importante estar bem atento, tá, pessoal? As características das células, entender a clínica e avaliar o hemograma como um todo. Sempre busque uma célula com a cromatina mais condensada de referência pra vocês poderem comparar, tirar, e ter um efeito de comparação importante. Busca sempre um linfócito. Busca um linfócito, um eletroblasto ali que você tem um padrão de cromatina mais condensada, e aí você vai e olha lá pra essa célula que você está suspeitando de blasto. Outra coisa bastante interessante também é que esse tipo de... Quando você tem uma leucemia, as células vão se repetindo porque são clones neoplásicos, o ambiente é monótono. Você vai passando pelos campos e vai observando as células muito parecidas. Aí, ali, vocês fizeram outro exame, né? Nesse paciente. Tiago, só uma pausa, só uma pausa. Vou botar aqui a imagem. Aí. Algo muito importante também, quando vocês forem observar a lâmina. Observe esse fundo aí. Quantas plaquetas são observadas? Só uma perdidinha aqui, né? Talvez. Uma perdidinha, né? Quer dizer, a plaquetopenia você consegue evidenciar nos campos. É uma plaquetopenia confirmada na distensão mesmo. É verdade. E isso é importante, né? Porque já que as leucemias agudas não acostumam cursar com plaquetopenia, isso já também já te ajuda a pensar, né? E talvez possa ser ali e tal. É importante mesmo estar atento a isso. Porque normalmente quando não é uma leucemia aguda, assim, é um processo reacional, a gente não tem uma plaquetopenia tão importante. Às vezes até tem, mas não é tão importante quanto essa. Mas aí, vocês fizeram um outro teste, né? Que foi o lado da medula, não é isso? Foi isso aqui. Agora, análise sintomofológica da medula óssea, mielograma. E aí? O que acontece? Eu tenho esse perfil, né? Eu saio do meu quadrado, né? Eu sempre procuro para relacionar e os clínicos do hospital dão a oportunidade para analisar junto com eles o mielograma. Eu acabo até somando também na parte morfológica, né? Então, observe aí, nesse campo aí, observe que você vê, você está bem evidente os blastos de origem linfóide aí, né? Blastos com alta relação no citoplasma, cromatina froux, você está bem evidente aí a monotonia celular, certo? A basofilia ligeiramente, né? O citoplasma ligeiramente basofílico, né? Observe aí, ó. E tem também aí muitos também eritroblastos, né? Isso é importante também que você, quem for um dia olhar a medula óssea, vai ter muitos eritroblastos, né? E presença nesses campos. E olha, Eli, o que eu falei com ele, está vendo? Ele sempre está buscando uma comparação de cromatina, né? Aqui você tem um eritroblasto com cromatina condensada, do lado de um blasto, e a gente consegue observar que aqui tem uma cromatina mais condensada e aqui mais frouxa, então sempre tem uma referência importante, né? É. Importante também, esse melograma, cloração, meio Grimaldoniza. Show. Olha a diferença de cromatina, né? Muito legal. Muito legal. Muito legal. E isso aqui, Eli, o que é isso aqui? No dia 23 do 10, saiu esse laudo aí. Pronto. Aí, isso aí foi o laudo que ficou no final análise sítio morfológica do melograma, é o que aconteceu. Então, primeiro, tem o melograma, tem o local da função, na crície lírica, a celuladária global foi hipercelular, setor eritróxico, que avaliou tudo, raros elementos, setor granulocítico, raros elementos, aí vem agora a parte mais importante embaixo, setor linfoplasmocitário. É aí sim. É aí que vai estar o resultado. Foram visualizadas células pequenas com citoplasma escasso, cromatina frouxa, núcleos evidentes, compatíveis com blastos L1, acima de 80% do total de células. Na medula óssea, na medula óssea, certo? Nós vamos dizer que ali tem uma leucemia aguda quando tiver no mínimo 20% de blastos, certo? E nesse caso aí teve acima de 80% do total de células, ou seja, leucemia aguda. Então, conclusão, leucemia linfóide aguda recidivada. É isso aí, pessoal, tá vendo? A gente teve aí um paciente que ele evoluiu, né? Voltou a ter as alterações ali e infelizmente recaída e importante. É uma criança, né, Leila? Então a chance de recuperação ainda é grande, mas é triste no final das contas, né? É, verdade, é triste. E aqui... Só de contas, só para falar. Aqui tem o segundo resultado da imunofrotipagem. Foi feito uma nova imunofeno dele, certo? Mais uma vez, vamos só revisar. Na imunofeno, onde houve uma forte expressão, Tiago, aqui em nifostos B e C os precursores, né? Então, houve uma forte expressão de CD10, CD19, certo? CD79A, certo? Quer dizer, foi tão forte expressão que já fechou aí a unicima linfóide aguda. Lembrar também, ó, que, ó, marcadores mielóides não foram expressos, também não foram expressos marcadores eletrocitários, monocítricos. Então, quer dizer, o que foi expresso aí foi marcadores linfóides B e C os precursores. Então, fechou. Fechou, né? É, próxima imagem, fecha, né? A próxima imagem aí vai fechar, certo? Análise sintomofológica, né? Medula óssea com presença de 70% de células blásticas com características linfóides padrão LLA-L1 segundo a FAB. Interpretação laudo de imunoprotipagem compatível com leucemia linfóide aguda. Top, viu? Muito bom. E aqui é aquela conclusão clínica, né? Isso, certo? Então, eles fazem uma história clínica do paciente. Então, aqui, mais uma vez, ó, essa história que ele foi pedindo em 6 de 11 de 2020. Agora, um mês depois, o que tem aqui na história clínica? Mas eu mostro lá em cima que tem um LLA-B, né? De alto risco, falando que teve uma... Ele fez pancreatite, ele adquiriu uma pancreatite. Usando o Oncaspar. Oncaspar é um antoneoplásico. Esse antoneoplásico, ele tem como uma de suas reações diversas a pancreatite, certo? Aqui, fala embaixo que ele evoluiu com plactopenia desde setembro. Aqui é um resumo, certo? Ele realizou uma imunofeno de doença residual mínima, só que esse material foi perdido. Ele fez em outro hospital e perderam o material dele. Aí, repetiu o melograma em outubro. Aí, sendo o que? Evidenciado a recidiva da doença. Lembrando que ele compareceu, na verdade, para esses monitoramentos porque ele estava sendo avaliado para realizar um transplante. E esse transplante, infelizmente, não vai ser realizado devido a recidiva. Tá bom? Então, aqui, fala embaixo que ele está queixando de dor rejeitorástica, lombar. Quer dizer, voltou, voltou. Os sintomas da doença voltaram com também a alteração dos exames laboratoriais, tanto no sangue periférico como também na medula. Certo? Entendi. Então, ele é um caso muito interessante, né? E o analista, ele precisa estar sempre bem ligado para ajudar no diagnóstico, ajudar o médico chegar à conclusão diagnóstico o mais rápido possível para iniciar de novo o tratamento aí. E você fez isso muito bem como sempre, né, Eli? Para poder continuar só lá embaixo. É um exame muito importante que foi realizado. É o líquor. A análise, certo? A análise citobioquímica do líquor céfalo-raquiano. Eu também analisei esse líquor dele. Por quê? A recidiva, como falei a vocês, ela pode acontecer de dois modos. Ou o loco regional, na mesma região, ou ela pode sofrer uma recidiva por metástase. E no caso das leucemias, pode haver metástase para o líquido céfalo-raquiano. Então, por isso que os médicos seguem o protocolo e pedem a análise do líquor. E na análise do líquor não foi identificada nenhuma célula neoplásica. Top, top, top. Graças a Deus, né? o tratando que tem a penacidiva. Graças a Deus, né? Porque, já pensou, meu irmão? Vai lá para o líquor, aí é problema, né? Então, Eli, cara, muito obrigado, tá? É muito bom conversar com você, te ouvir. Você realmente é uma das pessoas que tem um grande conhecimento lá no time Atlas. E como eu te falei, a gente tem muito orgulho de ter você com a gente no time, tá? Você traz cada vez mais conhecimento, agrega demais com seus casos raros aí que aparecem. E olha, vou te chamar mais vezes para participar aqui dos quadros do Atlas, tá? Será um prazer quando você chamar eu vou estar à disposição, viu? Pode chamar. Então, É um prazer de participar aqui com vocês. Então, é isso, pessoal. Esse aqui é nosso amigo Eli, tá? Eli participou aqui do quadro com a gente. Eli, você lembra qual é o seu Instagram para o pessoal te seguir? Eli Fernandes, citopatologista. Sigam ele. Eli Fernandes, citopatologista, tudo junto no Instagram, tá? Segue lá o Eli que vocês vão aprender também. Pessoal, é isso aí. Um abraço a todos. Não esquece de curtir aqui se você gostou, deixar o seu comentário, dizer o que vocês acharam desse carecão gente boa aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.